O Pequeno Príncipe está em cartaz no Teatro Linda Mascarenhas. A adaptação deste clássico da literatura é o resultado de uma oficina realizada com alunos da rede pública de ensino. Promete dar um tom mais adolescente ao texto, porém sem descuidar de uma linguagem agradável para todos os públicos. Comigo aqui no estúdio está o diretor da peça, o Carlos Alberto Barros. Resultado de oficina, oficina de teatro sempre, vamos dizer assim, a porta de entrada do ator. Existe essa preocupação também de vocês? A formação? Sim. No início a gente era oficina apenas para compor uma parceria do Instituto Zumbi dos Palmares com um grupo de teatro. O IZP tem um teatro e cedeu para esse grupo ensaiar. Só que o grupo tinha uma necessidade de pagar, né? E a forma encontrada pela gerência do espaço foi, ó, vamos fazer algo que contemple o CEPA. Aí começou a oficina. O grupo ensaiar um dia na semana e dar a oficina para os alunos. E com o tempo, sim, com o tempo a gente quis tirar uma brincadeira, assim, começou o Pronatec, essas formações técnicas, que é super interessante também, mas tem uma... É um funil muito pequeno, assim, os meninos fazem o que eles só oferecem. E aí a gente chegou e tá bom. A gente tá dando oficina e a gente vai profissionalizar. É fazer um Pronatec informal. O nome do grupo é Os Informais, por coincidência. Um Pronatec informal. Isso já fazem cinco anos. E essa peça é a primeira peça profissional que a gente formou atores dentro dessa parceria, IZP e Os Informais. E, sim, essa preocupação veio com a necessidade, com o tempo, por causa de alunos que queriam mesmo ser atores. A coisa pedagógica do preencher o espaço. Hoje, o Lindo da Mascarinhas é um local que é frequentado por alunos. Você vai chegar lá agora e vai ter meninos como se estivessem em casa. Um monte. Eles aproveitam pra namorar, pra gasear aula, pra fazer qualquer coisa. Pra depois da aula irem pra lá, pra conversarem, pra se conhecerem. Um espaço cultural, né? Pra dançarem, pra ensaiarem. Hoje, sim. Hoje tem essa preocupação de formar profissionais. Pra os que querem. Pra os outros é apenas aulas, preenchimento de espaço, comunidade, troca de experiências entre eles. Chega um momento em que o ator ensaia, ensaia, aprende, aprende, mas se ele não tiver o palco, ele não é o ator. Não. Ele não passa de um aluno, né? E agora eles vão experimentar isso. Isso. E profissionalmente, porque a oficina sempre, anualmente, tem espetáculos. Mas é aquela coisa, assim. É pros próprios alunos. Embora a gente tenha a preocupação de mostrar como se fosse profissionais, tudo dar certo, não era. Essa é a primeira. Tá cobrando ingresso, tá levando eles pra essa prática. Só que vai além do teatro, né? Eu não faço mais nada, assim. Tem um menininho que aprendeu a cuidar do som. Que aprendeu a mexer na luz. Coisas que eu nem sei ainda. Ensinei a ele coisas que eu nem sei ainda. Mexer na luz, aquela parte técnica. Tem a produtora, que cuida das finanças, que cobra, que marca as entrevistas, que faz toda a ação de produtora. Então, é toda a rede. Os atores, dos técnicos, da produção. Então, eles estão aprendendo essas funções que podem ser usadas para o teatro em si, mas que com certeza vão ser usadas pra vida. Porque a produtora vai aprender a se organizar. Ela faz a administração. Os meninos que mexem na técnica, já tem uma profissão. Eles mexem em luz, em som. E os atores, que é o pior de todos, né? Agora a cobrança vai ser maior, né? Eles não são mais alunos. O espetáculo é profissional, vai cobrar ingresso. Evidentemente que é a primeira experiência. Mas, além das dificuldades experimentadas durante esse aprendizado, ensaios e a profissionalização, separando as atividades, né? De acordo com o que lida profissionalmente a arte, eles agora vão ser cobrados, né? Eles, completamente. Até eu falei assim, olha, o professor, aí tem uma gama de 50 alunos. Porque as aulas, elas não são, não é obrigatória, né? Não tem prova. É uma educação que a gente acredita, que a gente está desenvolvendo pedagogicamente. Com outra visão. Não tem prova, não tem presença. Então você vai de acordo com o que você vai se interessando. E aí eu falei, olha, o professor lá, bonzinho, é uma coisa. E aqui a gente dirigindo é outra coisa. Aí agora eu grito muito com eles. Olha, porque tem essa cobrança. Não dá para faltar o espetáculo. Não dá para faltar o espetáculo. Não dá para demorar. Não dá para chegar atrasado. Não dá para atrasar. Não dá para esquecer o figurino. Então você sabe que não dá para esquecer figurino. Nem de ligar a luz. Eu esqueci de ligar o foco, mas eu esqueci. Não, não se esquece. Não tem isso. Esqueci a roupa. Não, não tem. Olha só. Agora, esse desafio, evidentemente, que as pessoas vão sendo selecionadas e se selecionam, elas mesmas. Será que vai dar certo? Porque existem atores hoje com 30 anos de profissão que não querem mais. Existem aqueles de sucesso que não querem mais. E existem aqueles que não têm talento, que querem muito. E assim por diante. Como é que está a qualidade técnica do espetáculo? Você que é diretor, mas você teve uma função importante, que foi de ensinar a arte. É suspeito para falar, mas como técnico você é obrigado a dizer, não, está assim, até para o público entender o processo. Olha, enquanto produto vendido assim, ele é perfeito. Ele é colocado tudo no local, assim. Tudo perfeito mesmo, com luz perfeita, com som, feito especialmente para peça, composto por Diogo Braz. Especialmente para peça. É uma trilha composta para peça? Uma trilha composta para peça, é. E dos atores, sim, porque eles, esses especificamente, eles já estão aqui desde o começo. Então, essa coisa da formação e da prática, principalmente, porque a gente pratica muito. Era algo que a gente queria brincar também, para ser diferente da faculdade. Eu fiz faculdade e a gente só praticava depois de mil anos. A gente está muito preocupado na academia. E era uma coisa que não interessa para eles, assim. É palco. Então, sendo bem sincero, é muito satisfatório. Sim. O que pega mesmo é essa coisa da juventude mesmo e do chegar atrasado, daquele esquecimento pequeno. E esse é o grande problema. Mas, enquanto produto, enquanto atores, quase perfeito. É um espetáculo recomendável, não é? Sim. Agora, além da responsabilidade de apresentar um espetáculo, você tem a responsabilidade de mostrar o espetáculo e dizer aos outros alunos, olha, nós conseguimos fazer. Você também pode, porque isso vai servir de espelho para muita gente de exemplo. principalmente para o aluno de escola pública, que quase pouco tem acesso ao teatro. Com o Linda ser tão próximo ao CEPA, que é esse complexo com um monte de escolas, a gente conseguiu trazer muitos alunos para ver teatro. Acontece alguma peça de teatro, então, o grupo profissional quer fazer no Linda, não se paga nada, mas se paga com alguma coisa que é uma apresentação especial. E a gente vai lá, pega todos esses alunos, traz para ver uma peça do João Nagajuru, do professor, dos fulanos e cicranos, dos informais. E aí é onde a gente nota essa deficiência, que os meninos não foram ao teatro ainda. O senhor Dom Epken, que eu acho que muita gente experimentou, é que a preocupação dos grupos era a formação de plateia, a preocupação do Diteal, o Teatro Teodoro, o Teatro Linda Mascarino, o Teatro Jôpe Suárez, o Teatro, enfim, todos os teatros, o Teatro de Arena Sérgio Cardoso, a preocupação era a formação de plateia. Onde é que a gente vai buscar? Não tinha um projeto, a escola vai ao teatro. Era aquela coisa, vai ao ônibus para pegar o menino. Aqui não, aqui já tem. Formação de plateia, escola próxima, curso próximo, quer dizer, o ambiente é propício à formação. Sim, sim. A questão da formação da plateia, nesse sentido de ir na escola, vai ao ônibus, traz, é perfeito, aqui já é próximo, né? Estava um jogo, a gente estava discutindo esses dias, os profissionais, a formação de plateia, e a galera pecava muito no preço. Para a maioria das pessoas, a formação da plateia passa pelo preço que se paga. E não é. Não, porque o espetáculo do fim de semana foi 140 reais e estava lotado. Estava lotado, não é pelo preço. Mas tem uma estrela global, tem duas estrelas globales. Mas o espetáculo é belíssimo. É belíssimo. Tem uma história belíssima, né? De cartola? É. Perfeito mesmo. Muito bom. Adoro cartola. Então, a gente precisa chegar nesse nível. E nós já temos público aqui que paga por esse nível. Sim, sim. O Teatro Alagoano é premiado. Super premiado. São Paulo, Rio de Janeiro. Temos atores de Alagoas trabalhando fora. O Teatro Alagoano, eu que estudo teatro, acho ele de cima. Assim como a música pernambucana, ela é diferente das outras músicas do Nordeste, em termos comerciais, nem melhor nem pior, comerciais. O Teatro Alagoano, ele é, incrivelmente, está no nível acima. Então, vamos fazer o convite. Pequeno Príncipe, Teatro Linda Mascarenhas. Pequeno Príncipe, Teatro Linda Mascarenhas, todos sábados e domingos, às 5 horas da tarde, R$ 10,00 e R$ 5,00, meia entrada para idosos, professores, crianças até 12 anos e estudantes, que é a nossa maior preocupação. É essa ideia da formação, assim. E agora, mais ainda, que é deles e para eles. E estão todos convidados e espero que... É uma parceria, os informais e Espaço Cultural Linda Mascarenhas, Instituto Subido dos Palmares. E convite a todos, que todos venham para cá. Conversamos com o Carlos Alberto, diretor teatral. Está em cartaz no fim de semana com o Pequeno Príncipe, Teatro Linda Mascarenhas, às 5 da tarde. Obrigado pela entrevista. Obrigadão. Paulo Especial fica por aqui. Voltamos segunda-feira. Bom fim de semana. Até lá.